Boa noite, pessoal da página Parógia da Semana. Desculpa aí o nosso atraso na live de hoje. Estamos começando agora, com cenário novo, fundo novo, e para discutir isso que se convencionou chamar, na história da música popular brasileira, a chamada música de protesto. É uma música que não foi muito festejada, digamos assim, ao longo de comemorações, 30, 40 anos, do CPC, da UNE, o que isso representou no processo político brasileiro, na ditadura militar. E mais recentemente, com os filmes, principalmente do Kleber Mendonça, ele vem resgatando esse repertório de Taiguara, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, ícones da esquerda revolucionária no contexto da ditadura militar, e que foram meio apagados da memória coletiva nos anos 80, 90, onde eles acabaram não entrando dentro desse rótulo mais genérico da MPB, Música Popular Brasileira, e como que isso foi inventado, o que isso significa, também é uma coisa para a gente discutir aqui hoje. E eu estou aqui com o Ricardo Prestes Pazelo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rafael. Um prazer estar com vocês aqui nesse domingo pandêmico. Pois é, mais um domingo pandêmico. Então, a gente até, para se apresentar, para quem não conhece, esse encontro, como é que ocorreu, foi na morte, na verdade foi um pouco antes, na morte do Oscar Chaves, que você postou, até vou compartilhar para o pessoal, você é um colunista do jornal Brasil de fato, e aqui essa notícia que me impactou bastante, que eu soube em primeira mão pelo Ricardo, Oscar Chaves, um monumento da canção de protesto latino-americana, indicando aqui as principais obras desse músico, que se destacou por ser um parodista da política, e que, enfim, inspirou a própria criação da página Paródia da Semana, numa época, ali no início do golpe de 2016, onde eu tomei contato com a obra dele, do Oscar Chaves, que fez vários discos, inclusive nesse sentido é que a nossa página, deixa eu só achar aqui o aplicativo para mostrar direitinho para o pessoal também, porque isso aqui é uma geringonça para a gente pilotar, mas eu já vou botar na tela, então a nossa foto de capa da Paródia da Semana, não deu certo aqui, por alguma razão, de novo, atenção, 3, 2, 1... É o novo normal, é o novo normal. Agora está vendo lá a capa do Oscar Chaves, Paródias Políticas, volume 5, ou seja, ele gravou várias Paródias Políticas, e esse cachorro vira-lato era justamente a foto de capa, ou seja, que paródia ninguém deve levar a sério, ninguém deve se ofender com o bobo da corte, e mandar ele para a Forca, que a paródia se responde com outra paródia, como naquela rede de recados do Noel Rosa com o Wilson Batista, que rendeu boas obras para a história do samba e da música popular brasileira. Mas, nesse sentido, começamos então a nossa parceria, eu coloquei aqui o Sérgio Ricardo na tela, porque tivemos essa perda grande na nossa última semana, e você publicou um texto que inspirou esse nosso encontro, que é Quatro Ases, ou não é Quatro Ases e um Curinga, é o segundo grande as, uma homenagem a Sérgio Ricardo. Claro, para bons entendedores, uma quadra de ases faz parte do jogo de pôrker, de um dos jogos mais, uma das cartadas mais altas, e nesse sentido, opa, caímos. É o que acontece aqui, mas eu vou postar enquanto o Ricardo retorna, esperamos que seja um problema técnico de rápida solução, eu coloco aqui para vocês mais esse artigo, o segundo grande as, uma homenagem a Sérgio Ricardo, morreu aos 88 anos de idade, e deixa legado de clássicos, e está aqui o Sérgio Ricardo, ao som do seu piano, ele que é considerado um dos principais marcos da música. Está aí de volta o Ricardo, então eu já estava comentando aqui essa tua postagem, aonde? Você informa mais abaixo, elejamos meio arbitrariamente quatro ases da canção de protesto no Brasil, Taiguara, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré e Chico Buarque. Em comum entre eles, o início pela Bossa Nova e depois o alçar voo para a música social, que marcou a América Latina nos anos 60 e 70. Então, nesse sentido, que o primeiro tópico do nosso debate hoje é a arte popular revolucionária e a experiência do Centro Popular de Cultura. Nenhum desses quatro ases esteve organicamente vinculado ao Centro Popular de Cultura. O Sérgio Ricardo, com esse disco, a bossa romântica de Sérgio Ricardo, que tinha uma música do lado B, que era Zelão, que foi considerada precursora da Bossa Nova de protesto social. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou, ninguém riu, nem brincou, e era carnaval. E falava da perda do barraco numa noite de enchente, que de fato aconteceu no Rio no final dos anos 50, e lá uma das faveladas, no abrigo, deu uma declaração na televisão perguntando, e agora como é que é? Ela disse, ah, um pobre ajuda outro pobre até melhorar. E dali o Sérgio pegou esse mote, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar, e compôs essa música que inspirou o Centro Popular de Cultura. Segundo relatos, o Chico de Assis, que era muito amigo do Sérgio Ricardo, é um dos ideólogos do Centro Popular de Cultura, uma figura pouco conhecida na história da produção musical e teatral no Brasil, que é muito importante na história do teatro, das experiências de teatro e de música também, como é o caso do Povo Canta, que tem músicas dele e que são muito bem humoradas, são satíricas, tem uma pegada que é bem diferente daquela que eu imaginei quando li o livro da professora Eluísa Guarque de Holanda, Impressões de Viagem, CPC, Vanguarda e Disbunde, que era um clássico na época que eu entrei na faculdade nos anos 90, era a grande referência sobre cultura de contestação no Brasil, mas eu tive uma impressão meio carrancuda do CPC a partir da coleção Violão de Rua, que é o que ela analisa, e eu confesso que quando eu ouvi esse disco O Povo Canta, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso, afinal de contas, eram jovens e estavam fazendo uma versão cômica, por que não dizer, da história do Brasil, que é esse disco aqui que vocês estão vendo, Centro Popular de Cultura, O Povo Canta, em dois tons, uma foto em preto e branco com uma manifestação, e atrás disso tem um manifesto que depois a gente pode colocar aqui em tela as citações para poder fazer esses comentários. Mas, então, Ricardo, te deixo à vontade para começar a falar dessa questão da arte popular revolucionária, o manifesto do CPC, o Centro Popular de Cultura, e quais são os problemas ideológicos que você vê nessa proposta, para poder comentar o que o Sérgio Ricardo achava disso pelas entrevistas que eu fiz com ele. Claro que com todas as questões da memória, também, né, que você reelabora aquela experiência à luz de outras experiências que você passou depois na tua vida. Mas fica à vontade, Ricardo, a casa é a sua. Não, Rafael, legal, eu acho muito interessante esse trabalho que você faz, né, na página Paródia da Semana, uma grande capacidade e disciplina, inclusive, né, de composição, execução, canto, e, obviamente, o debate político, né, eu sou partícipe desse debate, ainda que eu me considere um amador, no bom sentido da palavra amador, né, a palavra amador é poética, nossa, e também, enfim, pelas minhas participações aí no mundo cultural, peritibano, que vão da boemia a, vamos dizer assim, a efetiva participação como utópico compositor, eu acho que o resgate desse processo, né, do CPC é fundamental, no sentido de a gente pensar um modo de comunicar, né, a arte popular brasileira com a mensagem que ela também precisa colocar em pauta, né, enfim, a arte política, no sentido da intervenção social, né, e, portanto, fico muito grato aqui com a tua convocação, né, nessa nossa amizade mais ou menos virtual, mas que certamente a gente terá a oportunidade, né, de realizar os melhores saraus políticos que o futuro nos reserva. Bom, o CPC da UNE, Rafael, eu conheço pelo, também por esse disco, né, em especial pela primeira faixa, que eu acho genial, né, a canção lá do subdesenvolvido, que, aliás, é Carlos Lira e Chico de Assis, né, e me remete o debate do CPC a muitas coisas que fizeram parte, digamos assim, da minha trajetória estético-intelectual, digamos assim, hoje eu sou professor universitário, não trabalho na área da arte, propriamente dita, apesar de fazer arte na área em que eu trabalho, que é a área do direito, professor de antropologia jurídica. Mas, vamos dizer assim, a minha conexão com essa discussão veio, por exemplo, dentre outras coisas, pela figura histórica do Paulo Freire. Veja que interessante, né, a figura histórica do Paulo Freire fez parte lá no período dos anos 50, início dos anos 60, daquele movimento de cultura popular no Recife que de alguma maneira se comunicou com a questão do CPC da UNE que por sua vez não conseguiu efetivamente se nacionalizar, até onde eu compreendo, né. Então, essas figuras lá do Pernambuco, que fizeram um trabalho de popularização no sentido forte da palavra popular, né, como eu gosto de trabalhar como o bloco histórico dos oprimidos, ou seja, como a classe trabalhadora e suas alianças preferenciais, oportunizou com que, de alguma maneira, o país conhecesse Ariano Suassuna, Hermilo Belo, desculpa, Hermilo Borba Filho, os Brenan e assim por diante, né. Então, ou seja, estamos dentro do debate nacional, né, por um lado, a questão nacional está muito forte e ela vai parir, né, tanto a questão do popular quanto a questão da intervenção política via partido comunista. Também é, acho que, algo fundamental para compreender este contexto, né, após o breve, lá, período de, eu não sei se estou fazendo muita reminiscência, Rafael, mas a partir do contexto em que o Partido Comunista ganhou legalidade nos anos 40 e depois volta para a clandestinidade, ele permanece com grande influência na intelectualidade, por exemplo, na juventude, nos setores organizados da classe trabalhadora e me parece que o CPC ligado à UNE de alguma maneira, a União Nacional dos Estudantes de então, foi uma resposta nesse processo e trouxe um debate estético na cultura nacional brasileira amparada nesse leito, né, nesse leito dos fãs. Não sei o que que o senhor acha disso. É, botando botando lenha nessa fogueira, você falou que o CPC era uma coisa restrita que é o eixo Rio-São Paulo, que é o centro, né, e o centro, digamos assim, principal de produção de discos, produção de filmes, que, tem já um elenco de atores, então isso interferiu no filme Cinco Vezes Favela, né, o fato do CPC conseguir no Rio de Janeiro produzir filmes, o Sérgio Ricardo ele foi excluído do Cinco Vezes Favela, com o filme O Curta, O Menino da Calça Branca, foi considerado lírico demais, porque não tinha uma mensagem de resistência, o menino sofria preconceito, né, e achava que com a calça branca ele ia conseguir vencer o preconceito, e ele desce para a falta e ele vê que isso não resolve o problema, mas como não tem uma mensagem de resistência contra a desocupação do morro, né, é uma coisa que o Sérgio vai fazer nesse último filme, Bandeira de Retalhos, que é sobre a tentativa de desocupação do Vidigal no final dos anos 70, né, então, e aí o CPC ele se enraiza até que ponto, eu sei que em Curitiba tinha CPC, né, tinha um CPC do Paraná, que tinha cartilhas de alfabetização pelo método Paulo Freire, tudo isso enquanto pesquisador, né, que é um trabalho que bem está no meu livro, esse, Caminhando e Cantando, o Imaginário do Movimento Estudantil de 68, porque é uma análise mais geral, né, o Movimento Estudantil no Paraná entra por conta da luta na reitoria pela não implementação do ministro do Pago, né, em 68, mas já antes já tinha o CPC produzindo peças do Brecht, né, usando o DCE da Universidade Federal do Paraná para fazer essa produção, e no Nordeste, que você contou bem aqui a questão do MCP, né, que envolveu o governador Miguel Arraes, o Paulo Freire se engajou nesse projeto também, mas o que acontece, para comparar com o que aconteceu no resto da América Latina, na Argentina, com o Movimento Novo Cancioneiro, no Chile, com a nova canção chilena, né, e os Juanos, né, que são a música indina, que de repente ganha também muito a partir do Chile uma conotação subversiva, de esquerda, ligada a uma ideia de América Latina socialista, muito vinculada à Revolução Cubana, né, mas qual é a principal diferença? Porque no Brasil mataram essa experiência muito no Nascimento, óbvio, óbvio, ah, o CPC não dialogava com a população, ele não teve nem tempo, porque no momento que começou em 62, já em 64 teve o golpe militar que desencadeou um incêndio da UNE, né, e do CPC, de tudo, a UNE foi proibida, entrou pra clandestinidade, acabou o CPC com o golpe de 64, né, então é uma experiência que é muito mal avaliada, muitas vezes historicamente, porque as pessoas não levam em conta que não houve tempo pra um desenvolvimento orgânico, como foi o caso do Victor Rara, nas comunidades da periferia de Santiago, né, gravou um disco voltado pra essas ocupações, né, ou o enraizamento, por exemplo, social que tinha o grupo montoneiro dos peronistas na Argentina, onde essas canções, elas circulavam e tinham um apelo muito maior, aqui elas entram meio que por um mercado de mídia que se abre após o golpe de 64, que são os festivais de televisão, né, só que antes disso, né, que seria o nosso segundo top, existe um espetáculo antes dos festivais de televisão que é muito importante, que é o show Opinião 65, né, que reúne Nara Leão, Zé Kett, João do Vale, né, o João do Vale representando o sertão, o nordeste, né, que tem um peso nessa representação de um Brasil dual, um Brasil desenvolvido industrialmente no sul e um Brasil agrário semi-feudal, inclusive se dizia, né, na leitura do Partido Comunista, por isso a necessidade de uma estratégia estratégica, e aí a música, ela consegue nos palcos, né, não podendo haver a manifestação nas ruas, ela vai para os palcos e para os estúdios de televisão, no mercado que estava se organizando, como diz o meu professor Marcos Napolitano, né, que, ó, tivemos mais uma queda aqui, mas enquanto isso, vou mostrar para vocês, enquanto o Ricardo, ele retorna, a nossa, a nossa live, já está retornando, né, compartilhando aqui a janela do aplicativo e abrindo para o Ricardo poder voltar aqui com a gente. Então, tá, de novo, né, tá aí, Ricardo, então, existe esse lugar no Rio de Janeiro, né, onde ficava o restaurante Zicartola, né, que teve uma importância tanto no CPC da Uni, quanto no show Opinião, tem fotos, inclusive, do Zé Kett, que vocês estão vendo ali à esquerda, e da Nara Leão, juntos no Zicartola, ela tocando violão e aprendendo a tocar as composições do Zé Kett, como a música Opinião, podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio, não. E eu vi cartazes em manifestações estudantis em 65, 66, escrito, podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião, quer dizer, os estudantes estavam levando essa mensagem às ruas. Então, passar aqui para o Pazello poder comentar, a gente vai fazendo essas provocações. Não sei o que se passa aqui com a minha conexão, mas ela está, acho que o imperialismo não está gostando do nosso debate, Rafael. Mas acho que você tem toda razão no sentido dessa elaboração, na medida, exatamente, de demonstrar a efemeridade, no fundo, do ponto de vista organizativo, que foram os centros populares de cultura. E acho que é muito nesse sentido que eu quis dizer, a bem da verdade, não havendo essa projeção nacional definitiva, uma parte do debate passa pela questão nacional, um pouco por aí. E nós somos muito ressentidos, nacionalmente falando, dessa questão. Se a gente pensa a figura de Vila Lobos, Mário Gendrade e tal, são experiências a serem analisadas, mas a do CPC ela encontrou uma novidade histórica, que foi o início da abertura da indústria cultural de novo tipo. Então, ela foi fundamental do ponto de vista da realização que conseguiu efetivar. E inspiradora, porque acho que uma experiência como essa não guardou paralelo no decorrer, em especial pós-ditadura. Isso é uma questão muito séria, se a gente pensa o reascenso do movimento popular nos anos 80, em que talvez essa questão pudesse ter sido recolocada e de alguma maneira foi o trabalho de base nos partidos de massa ou no partido de massa que se construiu nos anos 80. mas logo isso se frustrou. Então, eu acho efetivamente muito importante. Agora, existe um debate estético de fundo que nós aqui em Curitiba eu compartilho, sou próximo de um coletivo de arte que se chama Mimeses Conexões Artísticas, onde alguns dos componentes fazem muito esse debate. me refiro aqui à figura do intelectual e liderança social Paulo Bearzotti aqui em Curitiba, em que ele coloca os caminhos estéticos proporcionados para a arte pós, digamos assim, a Revolução de 17, que são aqueles que vão compartilhar mais de um basismo, de um vanguardismo ou na proposta dele, que é a proposta do coletivo, de uma mimese ou uma mimeses com relação às formas clássicas da arte burguesa que permite com que a gente, apropriando-se delas, se remeta a um mecanismo de formação de imaginário cultural. Eu não acho que é o caso de a gente debater exatamente isso, mas pensar que houve algo polarizando e você com o teu estudo pode sacramentar melhor uma opinião sobre o assunto, entre a vanguarda e a base, digamos assim, nesse momento. Talvez o grupo lá de Recife, que decorre da experiência do Arraes, na verdade do Nordeste, porque não era só Pernambuco, também no Rio Grande do Norte, preferiu fazer um caminho mais base, mas uma parte da discussão no eixo Centro-Sul também passou pela questão da vanguarda, acho que é uma questão não necessariamente bem resolvida, se a gente pensa os componentes, como figuras como Leon Richman, o próprio Carlos Estevam, que fez o manifesto, acho que isso é interessante. E agora, por outro lado, a incidência na produção dramatúrgica foi definitiva para a história cultural brasileira, inclusive sendo incorporada, apropriada pelos grandes meios de comunicação, aqueles artistas, aqueles dramaturgos, mesmo aqueles músicos, que é a parte que nos interessa, vão todos para, de alguma maneira, vão parar nesse grande mercado, que vai aparecer na sequência, e vão propiciar uma certa contradição nesses mesmos meios. Eu sempre gosto de contar a história de que uma vez em Cuba eu estive, e para finalizar esse pequeno comentário, participei de um debate no interior, era um seminário em que se discutia em um determinado momento, lá num grupo de trabalho, a alienação das novelas latino-americanas continente afora. Isso vindo trazido por brasileiros, não era o meu caso, porque o meu debate estava em outro lugar, mas brasileiros, argentinos e tal, e os cubanos, eles davam marretadas nos brasileiros, por exemplo, que desprezavam, sei lá eu, Dias Gomes, Mário Lago, e tantos outros que ele poderia ficar, o Jean-François com o Guarnieri, e assim por diante, entendendo que ali havia um diálogo estético-cultural do tipo popular que se comunicava, e que, e aí eles diziam, colocava a contradição, e a partir da contradição é que você reflete e se organiza, digamos assim, aí eles no fundo diziam, ó, falta vocês se organizarem, debate do início dos anos de 2010, nada muito distante não, então eu acho muito interessante, por ter uma marca indelével, para usar uma palavra bonita. Inclusive, por exemplo, quando a gente pega esse, já que eu tive o trabalho, vou mostrar aqui, afinal de contas, esse texto aqui, o Povo Canta, que é o disco do CPC, ele vinha com essa explicação na contracapa, né, o primeiro long play do Centro Popular de Cultura, cumprindo seu objetivo de fazer arte com e para o povo, entrega ao público, as composições reunidas neste disco representam uma experiência nova na música popular, nelas, os elementos autênticos da expressão coletiva são utilizados para, através deles, chegar a uma forma de comunicação eficaz com o povo, é bem isso que você estava falando, né, esclarecendo ao mesmo tempo a respeito de problemas atuais que o atingem diariamente, o povo canta e desloca o sentido comum da música popular, dos problemas puramente individuais, para um âmbito geral. O compositor se faz o intérprete esclarecido dos sentimentos populares, induzindo-o a perceber as causas de muitas das dificuldades com que se debate. Deste modo, foge-se ao sentimental e ao moderninho, em que, de maneira geral, cai a temática da música que se entrega ao consumo das massas populares e que funciona como fator de entretenimento e amortecimento. Partindo da intenção deliberada, as composições de O Povo Canta abordam fatos reais, problemas ligados à vida cotidiana, à luta de todos os dias. E nisso, cumpre-se também uma função permanente de toda a arte, que é a de dar expressão aos aspectos aparentemente desprezíveis do cotidiano. E termina com essa, digamos assim, ponderação. Os personagens, como João da Silva ou José da Silva, se identificam e não apenas pelo nome com o comum, o brasileiro anônimo do povo que raramente canta e, quando o faz, canta uma vida irreal, fantasiada pelas frustrações ou meramente deformada por um humorismo que, ainda que espirituoso, é o outro lado de sua impotência como ente social. O povo canta pretende dar canções ao povo, canções em que ele, de fato, se reflita na dimensão real de sua vida real e aprenda cantando a conhecê-la melhor. Então, esse é o manifesto, e até ia perguntar das relações que você vê entre o manifesto do CPC por uma arte popular revolucionária e essa proposta que está colocando aí que tudo tem uma dimensão política, inclusive, uma vez, o Geraldo Vandré, que não foi do CPC, teve uma passagem próxima, mas que rompeu com o CPC, dizendo que a arte não é panfleto, e que você pode cantar o amor de uma forma política, dando uma conotação política às relações amorosas que são vivenciadas numa sociedade injusta, desigual, como é o caso da sociedade capitalista. E aí, nesse sentido, é que esse manifesto me pareceu muito mais arejado do que um construto teórico que foi feito em torno do CPC que não levou em conta que ninguém está proibindo falar de nenhum tema, mas a questão é como sair do senso comum, como associar uma compreensão teórica, sociológica que você tem da sociedade brasileira, que você citou aí o Carlos Estevam Martins, e que o Francisco de Artes me parece que tinha uma condição estética melhor de pensar a adaptação artística desses conceitos, a mais-valia vai acabar, seu Edgar, é o nome de uma peça do CPC feita com a colaboração do Carlos Estevam Martins, que se vai falar de mais-valia, você tem que estar bem informado para fazer mediações que simplifiquem a ideia, porque é disso que se trata, mas sem corromper aquilo que a ciência com o seu estudo do capital, etc., chegam a conclusões pela via da matemática, pela via do estudo da economia, das relações de troca que de fato existem, e nesse sentido esse manifesto inspira, inspirou outros movimentos, sei lá, Movimento Sem Terra, por exemplo, que também faz um debate aprofundado da relação entre estética e produção cultural, então queria que você comentasse um pouco sobre isso. de fato, eu acho que há aí uma contraposição, uma composição dessas posições, na verdade, porque me parece que a grande questão é se a arte política é um elemento coletivo e ela está colocada nas relações sociais nas quais estamos enfronhados, é evidente que ela vai precisar trabalhar com elementos dos atores sociais que a compõem, traduzindo, existe uma cultura popular mais ou menos espontânea, no sentido de que surge a partir do acúmulo histórico de processos e experiências comunitárias, mas existe também a presença da figura dos elementos que saem da lógica comunitária, mas buscam retomá-la como uma questão política, ou seja, a figura do intelectual é uma figura importante. Eu acho que tem um debate epistemológico curioso no marxismo brasileiro, eu acho que nós estamos tratando dessa mirada na perspectiva marxista para compreender a arte, ainda que colocada na América Latina, que é a de contrapor vanguarda e base, quadro e massa, é como se as coisas pudessem se resolver nessa contraposição, na opção por um ou por outro, se a gente pensa, claro, muitas vezes condicionada historicamente pelas opções que foram feitas pelos grupos de esquerda, no período após ascenso das guerrilhas, a opção pela entrada de massa de alguns grupos, ou uma opção mais de vanguarda, me parece que há uma dificuldade epistemológica que o grupo do MCP, mas também o do CPC, de alguma maneira resolvia nessa conexão coletiva entre intelectual e o popular, digamos assim, a figura dos intelectuais ou a figura da classe média politizada, digamos assim, com artistas vindos da base e que ganhavam expressão. acho que o show Opinião, apresentação do Opinião com Nara Leão, Zé Kett e João do Vale é bem expressivo disso. E a Nara Leão cantando as músicas, por exemplo, do Zé Kett e do João do Vale dão uma expressão bastante inovadora para aquele processo. Se a gente for pensar, a tradição da Nara Leão esteve muito vinculada ao apartamento, à Bossa Nova, ao Carnegie Hall, os eventos históricos costumam ser rememorados nesse processo. Por outro lado, as vozes, digamos assim, próximas da estridência dos cantores do repente ou mesmo do samba, por conta da inexistência da radiofonia, dos amplificadores, da batucada e dos instrumentos harmônicos, melódicos que têm funções também rítmicas, se a gente pensa do uso do cabaquinho até o banjo nos anos 80, vai gerar uma mistura muito interessante, vai gerar uma coisa muito interessante. Inclusive, essa semana eu estava reouvindo, por exemplo, umas gravações do Fagner desse período dos anos 70 e a gente vê essa estridência ele querendo se comunicar com isso. Claro, ele tem uma linha que ela vem do processo a raiz e desemboca na filiação dele do PSB, não vamos comentar a atualidade do artista que não paga, mas pensamos nesse processo. E a mesma coisa vale para a Nara Leão que quando recoloca esses versos na voz dela, uma mulher branca da, digamos assim, burguesia carioca, ou da pequena burguesia carioca, pode me prender, pode me bater, que eu não mudo de opinião, reconstitui todo um cenário simbólico, ou o carcará, também é inusitado ouvir a Nara Leão e depois a Maria Bethânia, se bem que a Bethânia já com outro perfil, cantando o carcará lá no sertão, é um bicho que avôa, você vê, aí você vai usar expressões na linguagem popular menos eruditas e que já foram absolutamente recepcionadas por nós, até por essas composições. Até botei aí na tela, Maria Bethânia interpretando o carcará em um dos raros momentos do cinema brasileiro, capturou essa interpretação, vocês podem procurar no YouTube. O Valdo Viana Filho inclusive atua, eu acho, no filme, e faz o olhar para a câmera que está vendo essa chamada consciência e aí a crítica na época falando que a Maria Bethânia cantava carcará como uma nordestina convincente, ainda que Santo Amaro da Purificação da Bahia não seja exatamente no recôncavo baiano, não está exatamente na região que historicamente se convencionou chamado Sertão do Nordeste. e aí a questão é o modo como a crítica no Rio de Janeiro reage a essa mudança, porque a Nara Leão ela vai alçar outros voos e é a Maria Bethânia que assume o lugar e até é a razão pela qual o Caetano Veloso vai ver para o Rio de Janeiro, ele vai explicar isso nesse livro Verdade Tropical, que ele foi acompanhando a sua irmã com 16 anos assumindo acho que era 16 anos que a Maria Bethânia tinha nessa época, né? Bethânia. Assumindo o lugar assim da grande voz desse show que estava sendo um marco para a música de resistência no Brasil. E aí entra a questão dos festivais, né, rapazão? Aí eu coloquei aqui Regina cantando Arrastão, que é um marco ali saiu um outro programa da televisão brasileira que é o Fino da Boss junto com o Jair Rodrigues que é uma outra revelação de festival está aí vocês estão vendo uma barulheira aí não sei que é uma barulheira aí no teu estúdio mas assim só passando aqui para o público ver me parece que esse percussionista à direita do Jair Rodrigues é o Ayrton Moreira o catarinense erradicado em Curitiba que desenvolveu o cachiche que é um instrumento da capoeira né o chocalho que é tangido junto com a mão no momento que você tange a corda do berimbau e aí sendo usado com queixada de burro e o sujeito transmitindo isso na televisão de smoking ou seja uma roupa completamente descontextualizada do instrumento e da proposta da música porque ainda era aquela coisa noite de gala no festival estava se transformando até que se transformou radicalmente quando apareceu o Gilberto Gil e os mutantes fantasiados de bruxa né e misturando tudo berimbau orquestra sinfônica guitarra elétrica dentro de uma outra proposta então os festivais eles ganharam uma dimensão de um grande programa televisivo a rivalidade disparada e a banda a banda do Chico Buarque disparada do Geraldo Vandré com o Théu de Barros interpretada por Jair Rodrigues numa interpretação absolutamente fenomenal que se eu fosse Chico Buarque teria entregue o prêmio ali e não dividido mas foi isso né diga não foi exatamente essa questão eles iam dar o prêmio pro Chico ele ele falou que sozinho não recebia né vamos dizer assim não rejeitou mas também não abriu mão agora a questão do Jair Rodrigues é muito interessante né de a gente pensar um cantor negro de samba incorporando esse eu lírico de disparada né que é um épico um épico próprio do que gostou de fazer o Vandré né naquele período quando descobriu a sua própria arte né quando parido pela Bossa Nova né Makuna emizou-se no sentido até o contrário da versão andradiana né ou seja ele ele foi as suas raízes de alguma maneira claro o Vandré tem uma história toda própria né mas acho que pelo menos do que ficou né pra indústria cultural esse trânsito da Bossa Nova para a canção de protesto de perfil nordestino né que obviamente já estava incubada né ganha com o Jair Rodrigues uma novidade porque o que se diz da época é exatamente isso né um cantor de samba fazendo aquela interpretação forte modificou a forma de olhar inclusive aquela interpretação Opa tivemos mais um problema aí de conexão mas corroborando isso que o Pazelo tá falando gostaria de compartilhar aqui com vocês né interromper aqui o compartilhamento tentar colocar em tela de novo tá voltando aí o Pazelo né então aí ó tava passando algumas dificuldades mas assim eu até queria compartilhar com vocês esse manifesto que é desse disco Canto Geral do Geraldo André que é de 1968 antes da música Caminhando e Cantando eu confesso Pazelo que uma coisa que me deixou muito impactado é aquela coisa você lê tanta coisa daí você já não sabe mais de quem é que foi a ideia mas disseram assim que o Geraldo André ele queria fazer uma espécie de Bossa Nova nordestina né ou seja difundir as conquistas harmônicas da Bossa Nova e de outras musicalidades do sul centro-sul do Brasil com a música caipira quem diga inclusive que disparada é muito mais uma moda de viola do que propriamente uma 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 música que utiliza tons ou a escala musical nordestina né e nesse disco Canto Geral ele tem esse manifesto que veja começa e termina com uma situação uma citação de Bertolt Brecht né desses tempos em que falar de árvores é quase um crime pois implica em silenciar sobre tantos erros aos que virão depois de mim e aí ele diz a comunicação não confundir com massificação né que aquela coisa martelada música até a hora que gruda na tua cabeça você começa a cantar sem pensar né assim a comunicação é para nós o objetivo fundamental de qualquer trabalho em arte a invenção e a elaboração somente transcendem seus aspectos puramente formais e passam a ser efetivamente criativas quando servem a uma necessidade real e concreta de repartir sem bondades e nem heroísmos por uma decorrência natural de ser e de ter porque repartir em última análise o exercício fundamental da existência e a única razão de ser da propriedade ele está praticamente confessando que é comunista o Geraldo André quando fala que é o objetivo da propriedade é ser repartida né e ele conclui com uma citação que eu acho muito bonita né é possível que este disco tenha custado a mim mesmo e a outras pessoas mais do que esperávamos do que gostaríamos ou do que seria justo que custasse mas eu tenho uma boa explicação os critérios de justiça do mundo em que vivemos ainda estão muito longe de poder darmos uma certeza e uma garantia mínima do que seja verdadeiramente justo ou injusto veja Geraldo André março de 1968 mesmo mês que morreu o estudante Edson Luiz assassinado pela polícia na manifestação dos estudantes do restaurante Calabouço né e aí ele acrescenta um PS que eu acho muito atual vai ser sempre atual essa citação do Brecht né vós que vireis na crista da onda em que nos afogamos quando falardes das nossas fraquezas pensai também no tempo sombrio a que há vez escapado ou seja é muito fácil a gente julgar a posteriori a obra de um artista fora do contexto em que efetivamente ele viveu né e aí a gente vê uma certa continuidade entre o manifesto do CPC do povo canta a proposta do Geraldo André já no contexto de fechamento do regime que levou a composição dessa canção que é considerada a marcelesa brasileira o hino revolucionário da esquerda caminhando e cantando né que o pessoal da editora da USP até fez essa capa como se fosse censura né como se fosse uma letra censurada com taja preta que era o modo como saia nos jornais inclusive a censura após o AI-5 né essa música que foi censurada no Brasil por 10 anos não pôde tocar nas rádios não podia ser executada em público queria que você comentasse um pouco né a respeito você tá com os discos aí Ricardo por favor bota na tela pra nós botar em tela cheia tá aí o grande um disco um disco né CLP de 79 esse é o que inclui novamente né pra não dizer depois da da lei da lei de anistia de 79 fim da censura essa música pôde ser gravada e tocou muito no rádio na época inclusive eu tenho um LP que eu podia ir lá buscar até da Simone perfeito em dezembro no Canecão esse show da Simone é lindo e essa interpretação que ela faz é espetacular né porque o povo canta com ela fazendo referência ao disco o povo canta e ela chora evidentemente pelo menos é uma das gravações acho que é um show até posterior na gravação é é um disco que traz uma compilação que existia lá dos anos 60 incluindo uma nova que não é tão nova ela até circulou no Chile a gravação do André do Caminhando circulou no Chile e no Brasil dos anos 60 não propriamente a não ser o próprio festival mas o canto geral que você comentava eu também tenho a reprensagem dele dos anos 80 85 mas ele é de 68 e de fato traz acho que já um André muito maduro e eu acho que existe uma linha de continuidade também nesse plano de resgate que o CPC proporcionou no seguinte sentido talvez mais do que na estética na proposta de criar uma cultura popular que pudesse dialogar nacionalmente então se a gente pensa aí os nossos quatro ases até o Rio de Janeiro ele não está colocado como central apesar de ter o ritmo central brasileiro eu acho que pelo menos é o que fica para nós hoje mas então eu vejo uma linha de continuidade ali entre me corrija Rafael se o disco do CPC o povo canta ele é de 64 ou é de antes eu creio que seja de 63 63 perfeito que seja em 62 o Carlos Lira tinha escrito a influência do jazz aquela música em que ele faz uma crítica a partir do ponto de vista bossanovista é um eu lírico muito contraditório porque ele toca bossa nova criticando a influência do jazz dizendo que o samba é o importante então você tem uma triangulação a mesma coisa se vê mais ou menos ali no zelão do Sérgio Ricardo que é uma espécie de ruptura vamos dizer assim como se diz você que é o estudioso pode também melhorar essa essa elaboração e o Geraldo Vandré quando vinha lá das suas algumas canções de sotaque bossanovista que na verdade era o sotaque nordestino na bossa nova vai chegar nesse canto geral é o canto geral evidentemente uma referência ao canto general de Neruda na poesia latino-americana que é uma poesia política que não pode ser também tem a sua complexidade mas não pode ser esquecida e ele vai propondo uma série de passos dentro do disco inclusive chegando a uma apoteose que é a canção Ventania que tem o subtítulo de como um homem perdeu seu cavalo e continuou andando poxa vida isso em 1967 para 68 é genial a crítica que a meu ver é injusta que se faz Alva André é que num dos festivais se não me engano um de 68 que não é o da canção o da canção é o da Globo eu sempre me confundo com os termos quer dizer depois dos 60 e não na verdade em 67 a canção do do André no festival famoso pelo episódio do Sérgio Ricardo é Ventania e esta canção não tem nenhum registro visual né ela foi apagada da memória visual brasileira nós temos lá Roda Viva a espetacular interpretação de Domingo no Parque nós temos né enfim o Alegria Alegria temos o Sérgio Ricardo enfim mas Ventania não e aí o que eu acho injusto na crítica de tipo indústria cultural que se fazia à época é que o André tentou repetir o modelo da disparada eu acho injusto porque Ventania ele dá saltos de qualidade ele tem uma capacidade a música tem uma capacidade de arranjo muito grande sem se elitizar e avança com relação ao que é a expressão do disparada que como você bem disse né ela foi composta também pelo Théodio Barros e por isso esse sotaque é é sertão sulista em vez de ser sertão nordestino né é na canção então a canção Ventania pra mim é evidentemente assim a expressão máxima dessa maturidade ainda que existam músicas nesse disco né que são efetivamente que ficaram inclusive mais no imaginário foram mais facilmente resgatadas né como a companheira é cantiga brava guerrilheira arueira né arueira espetacular mas uma última coisa sobre o canto geral esta música Ventania é composta em parceria com o Wilton Ascioli você sabe quem é o Wilton Ascioli é o famoso compositor de jingles do PT dos anos 80 para 90 e o famoso jingle né do 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 89 é dele vejam uma relação histórica Lula pois é o Leolá né do Lula também né enfim Wilton Ascioli é essa figura aí que é muito o Franklin Martins só pra acabar mesmo que faz aquele aquela aqueles três volumes né de música e política importantíssimo estudo sobre a canção política no Brasil uma população já feita isso genial né alguns seguindo a linha do Franklin Martins o próprio Franklin Martins vão colocar as músicas de propaganda política como um verdadeiro caminho da música política pós reconstitucionalização né eu prefiro falar a palavra reconstitucionalização do que redemocratização pós ditadura né é uma coisa pra se pensar inclusive e esses vínculos né e o Hermeto Pascoal no disco enfim nós temos aí muita coisa nesse é eu até queria mostrar porque você falou dessa música Ventania né que é aquela meu senhor minha senhora vou falar com precisão não então tem essa coisa do rapaz que chega tímido muito humilde pedindo licença pra falar que remete também digamos ao a porta de entrada da disparada começa também assim né prepare seu coração para as coisas que eu vou contar eu venho lá do sertão eu posso não não lhe agradar que o Sidney Miller inclusive onde é que tá mesmo tava aqui com a revista civilização brasileira agora parece que eu perdi de novo ela por aqui mas ele fala nessa tá aqui nessa revista a música de festivais né é um artigo que ele publicou ele era estudante de sociologia e aí pensando a sociologia da comunicação ele dizia que a música de festival ela tinha um formato que ia durar mais ou menos o sujeito tinha que se apresentar ganhar o público e terminar na apoteose isso é o que a disparada efetivamente faz ela tem que ter um crescendo é uma música progressiva por quê? porque as qualidades do mercado cultural onde esse produto vai ser vendido são essas né aí tem uma análise marxista do ponto de vista da produção cultural quanto uma produção de mercadorias e a música popular é uma mercadoria vendida nesse mercado de bens simbólicos né e o do 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 o que me chama a atenção é que essa referência à ventania ela aparece numa citação é que é muito divulgada porém pouco interpretada na sua extensão total que é o discurso do Caetano na música É Proibido Proibido a gente não vai compartilhar o discurso do Caetano áudio, porque live não é muito boa para compartilhamento de áudio, ela distorce e tudo, mas está aqui o show que o Caetano fez, no caso, a apresentação do Festival da Globo, aonde ele foi vaiado, recebeu ovo, tomates, um pouco de plástico, salto alto, aí é aquela coisa que o público não compreendeu, como também se fala que o público não compreendeu a música do Sérgio Ricardo, o Beto Bom de Bola, que na verdade não ouviu, era uma música que tratava da cartolagem no futebol brasileiro e o dono da Record era o presidente da Federação Paulista de Futebol, que tinha no futebol um dos principais programas de televisão, então ele não gostou da música e resolveu armar uma situação em que o Sérgio Ricardo ia ficar sem nenhum retorno e não ia ser capaz de cantar música e aí ele reagiu dessa forma. O Caetano, veja o que ele diz, todo mundo conhece a parte, mas é isso, que é a juventude que diz que quer tomar o poder, em tese ele está se confrontando com os estalinistas do movimento estudantil, que não gostavam do tropicalismo, que também não é verdade, segundo Vladimir Palmeira, no Rio de Janeiro o tropicalismo tinha muito sucesso entre os militantes e tal. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? Ele está falando exatamente da música Ventania do Geraldo Vandré. São a mesma juventude que vão sempre, sempre, matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Aquela história de chutar cachorro morto. E aí depois ele coloca aqui eu hoje vim dizer aqui que quem teve a coragem de assumir a estrutura de festival não com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, ele está falando do Francisco de Assis, um dos criadores do CPC da UNE. Ele está falando contra essa proposta de arte socialmente comprometida, engajada no âmbito de uma disputa pela indústria cultural. E aí um pouco da demagogia de que há espaço para todos, para todas as propostas de arte. Do ponto de vista do mercado, os espaços são limitados porque o mercado é limitado, você escolhe comprar um disco e com o teu ordenado isso implica em não escolher outro para a classe trabalhadora. Você tem um orçamento limitado e aí você faz escolhas e nós estamos aqui no meio dessas escolhas inclusive na feira do seu Zuckerberg que nos cede esse espaço para que a gente possa fazer esse bate-papo. Então, há uma disputa de mercado envolvendo Bossa Nova, envolvendo a canção de protesto, envolvendo o tropicalismo, envolvendo esse rótulo que vai ser chamado pela sigla de MPB. Ou seja, o que significa música popular brasileira? Está muito associado com esses festivais que eram chamados assim, Festival de Música Popular Brasileira, artigos que diziam a moderna música popular brasileira seria a MMPB, o grupo MPB4, que o pessoal até confundia com o MDB, porque era o partido da oposição consentida na ditadura militar e tinha relação o MPB com o MDB. Bom, no caso do Milton Nascimento, sim, teve, orgânica, inclusive, no contexto do final da ditadura até a eleição do Tancredo Neves, entre outros. Mas, assim, essa sigla passa a significar no Brasil uma coisa que ela não significa mais em lugar nenhum do mundo. O Carlos Sandrone escreveu sobre isso. Olha, na França se fala música popular, é coisa de camponês, é folclore. Não tem como colocar na cabeça de alguém que o maestro como o Pixinguinha ou como o Tom Jobim seja música popular brasileira. Esse pessoal tinha formação erudita, escrevia arranjo por orquestra. Não pode ser considerado popular dentro dessa concepção. E, só que a trilha aberta pelo Mário de Andrade, pelo Vila Lobos, de fundir o popular e o erudito com essa noção de vanguardas estéticas, modernistas, gerou uma combinação que é um rótulo que não existe na Argentina. Lá é folclore, a música do Mercedes Sosa, do Atahualpa e o punk, a música nativista gaúcha, é tudo folclore. E o que não é isso é o pop rock argentino. Não existe uma terceira alternativa. Diga lá. Mas sabe, Rafael, que eu acho que esse é o fundo do debate sobre a questão do popular. O sentido do popular na América Latina e, no caso, em especial, no Brasil. Que é um sentido que não é o folk e que não é o pop. Se a gente pensa a lógica do folklore, como dizia a saudosa Inesita Barroso, que era uma pesquisadora da música, além de cantora, artista, etc. E aí, nela, representada um conjunto de intérpretes mulheres pesquisadoras da canção brasileira, que vai ramificar-se numa Elis Regina, numa Beth Carvalho no futuro. Não é nem o folk. Oi, Clara Nunes. Ao meu ver, Eliana Pires, Vítima, a meu ver, Nazaré Perina, a meu ver, Elza Soares, sem dúvida, a própria Alcione e Leci Brandão. A própria Simone, a própria Simone no começo. Que eu acho que é, abrindo parênteses, que eu acho que é uma outra discussão que a gente tem que fazer, que é a importância da intérprete pesquisadora, porque nós valorizamos muito o cantautor, ou seja, o compositor que cantou, nessa lógica da arte política, com uma palavra só, uma estética de protesto. Mas nós também temos a importante figura da intérprete pesquisadora, que, a meu ver, essas figuras, por um conjunto de condicionantes sociológicas, acabaram incorporando. ainda que em alguns casos fossem também compositoras, a maior parte deles vai se configurar por essa capacidade de trazer para a ribalta compositores tão magníficos, desde, sei lá, Cartola até figuras do norte e nordeste brasileiro. A gente poderia pensar. Tem até uma questão que eu acho que é interessante dessa coisa da pesquisa feita pela intérprete, que tem compositores que compõem especificamente para uma determinada voz. O Chico Buarque compôs muito o eu lírico feminino, dizem que ele fez isso magistralmente, e, ao mesmo tempo, essa coisa da pesquisadora, do pesquisador folclorista, como é o caso no Chile, a Violeta Parra era uma pesquisadora e compositora dentro dessa ideia de reelaboração. E aí, o dado importante desse tópico que a gente está vendo ali, censura após as cinco alternativas da canção de resistência, é que, na impossibilidade de você criar novas canções pelo caráter obstrutivo da censura, que vai chegar ao ponto de proibir todas as músicas assinadas pelo Chico Buarque, depois, apesar de você, ele vai ter que criar pseudônimo, ele vai gravar um disco que é sinal fechado que é só com músicas de outro, e aí recupera músicas do Noel Rosa que estão falando do contexto do Getúlio Vargas, ou está falando da ditadura do Estado Novo, e aí você pode falar, essa música é de 50 anos atrás, então está em domínio público, não tem que passar pela censura, só que daí você ressignifica completamente pela gravação, pelo arranjo dessas músicas, o significado original delas, e aí a questão de você pescar novos compositores que não têm um olho tão gordo da censura em cima deles, que era o caso do Belchior, que era o caso do João Lodo, que a gente falou aqui, que foram em grande parte revelados pela Elis Regina, nesse contexto dos anos de chumbo no Brasil, como a gente considera esse período de 70 até 76, 77, que a barra estava muito pesada, e aí muda a própria ideia de canção de protesto para canção de resistência, já não é mais um protesto aberto, é um protesto velado, decodificado, e aonde você tem que ir lendo as entrelinhas para chegar na mensagem, você sabe que até quando eu pesquisei a censura no cinema, você tinha censores que diziam deliberadamente, olha, tem uma mensagem subversiva ali, mas ela é tão sofisticada que só um público mais intelectualizado que vai ter acesso, então não tem problema nenhum, pode deixar passar na televisão o filme, entendeu, dos inconfidentes, lá do Tiradentes, que ninguém vai associar a tortura do Tiradentes com a tortura que está acontecendo aqui no Brasil hoje, né, e assim, todo o trabalho que faz, por exemplo, o professor Paulo César Araújo, naquele livro Eu Não Sou Cachorro Não, que vai falar da censura sobre a música prega, né, chamada música cafona, música de rádio AM, a música que falava do cotidiano das classes populares e que de repente está falando de pílula, de repente está falando de relações homossexuais, de repente está falando de tortura, inclusive, né, e aí esses caras também foram censurados, mas por não ser de uma extração de classe média intelectualizada com o Chico Buarque, esse processo não passou, né, não foi registrado pela historiografia que também tem classe social, que também tem o seu gosto pessoal, estético, coincidente a um determinado status socialmente adquirido e compartilhado por esse grupo de pessoas e que faz vista grossa, grossa, eu não quero ver determinadas manifestações da cultura popular que não se enquadram dentro daquela ideia do que o povo deveria ser ou deveria ser mostrado, uma certa visão tanto quanto idealizada do que seja o cotidiano das classes populares na sociedade de consumo, né, e também do que que implica em termos de educação, de compartilhamento da história, do passado, se a gente compara com países como em Cuba, onde a música popular é um dos maiores patrimônios do país, isso é ensinado nas escolas e é motivo de orgulho para os cubanos conhecer, valorizar e cultivar a sua música, enfim, mais uma provocação que eu faço aqui nesse sentido para você. Muita coisa, Rafael, quando eu abri esse parênteses das intérpretes, era para dizer, das intérpretes pesquisadoras, era para dizer de uma polarização do folk com o pop, mediados pela nossa concepção do popular, que tem muito a ver com a construção produzida pela intelectualidade do PCB, em contraposição ou não, às vezes, em comunhão com a produção do ISEB, que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que é onde pulsou o certo nacionalismo, inclusive um nacionalismo de esquerda, no período assim chamado Nacional Desenvolvimentista do Brasil, e que tem a ver com a experiência da teologia da libertação na base comunitária eclesial do cristianismo latino-americano, seja o católico, seja o protestante, e que tem a ver, evidentemente, também com essas expressões de cultura popular que, volta e meia, eram resgatadas aqui e acolá. Nós vamos ter, acho eu, figuras importantes desse cenário nas décadas seguintes, que vão se incorporar à luta política como um Noca da Portela, membro do Partidão nos anos 70, já, pelo menos, a própria incorporação de artistas que estavam despontando nesse tipo de debate, como Martinho da Vila, muito fundamental a presença também do Martinho da Vila como pesquisador, mas, enfim, o popular no Brasil como música, agora, eu estou colocando uma contraposição um pouco ao que você disse, ele não é o folk, mas ele também não é o puro pop, e esse é um problema do contemporâneo, eu acho, eu mesmo tenho muita dificuldade de analisar o contemporâneo no sentido do agora, nessa análise de classe que você propõe, inclusive, aquilatar com maior qualidade inclusive de cunho histórico, as expressões do rap, do funk, por exemplo, para ficar em algumas ou no assim chamado Tecnobrega, e a gente poderia ir para Tchemusik e assim por diante pelas regiões do sertanejo assim chamado universitário e tudo mais, são questões acho que do contemporâneo que vão nos colocar em lugares bem difíceis do ponto de vista da proposta estética, mas do ponto de vista das classes não necessariamente. Então, o popular aqui, Pixinguinha e Tom Jobim, para pegar dois extremos étnico-raciais e de classe inclusive, serem música popular, eu acho que é muito mais uma contribuição da música brasileira para o mundo do que uma diminuição desses compositores, na medida da proposta do parágrafo inicial do manifesto do André, comunicação que não é martelamento, que não é massificação. Acho isso muito interessante mesmo da gente pensar essa trajetória ali. Agora, também nesse contexto, talvez fosse legal pensar você mencionou aí, a gente no fundo um pouco pulou ali os festivais, não que pulou, mas poderia ter falado mais coisas e já foi para um pós-Ai5, eu acho muito interessante ter havido a existência de um movimento de compositores tal como o movimento artístico universitário, o mal, em que uma espécie de repetição histórica não muito afeta aquela frase do Marx sobre tragédia e parça, mas sim como novidade, a casa de um psiquiatra, uma classe média no Rio de Janeiro que reunia compositores que depois ficariam conhecidos como Gonzaguinha, Ivan Lins, Aldir Blanc, etc., vai gerar todo também um movimento relevante. O Taiguara participa desse processo, ele é um dos que frequenta como já uma espécie de velha guarda. Eu acho que o interessante aqui, eu vi algumas análises, Rafael, que dizem a casa do psiquiatra Aloysio Miranda significou para essa renovação da música assim chamada MPB o mesmo que a casa de Nara Leão para a Bossa Nova e assim como e aí o mais escandaloso para esse argumento de classe, a casa da Tia Ciata para a origem do samba lá nos anos por exemplo de 1910 é a famosa polêmica em torno do pelo telefone de Donga em que inclusive a Tia Ciata e outros tantos compositores assinam um manifesto público no jornal da época dizendo que aquele samba não era do Donga e do jornalista que agora me fugiu que assinou a composição mas era produto naquele momento essa discussão que o Sandrone coloca lá no livro dele sobre o feitiço sobre o samba sobre a história do samba até o período do Estácio que eu acho muito interessante que o Tinhorão também veja o Sandrone é mais contemporâneo e que o Tinhorão assinala como um elemento do debate central da história da música no Brasil o José Ramos Tinhorão esse livro que eu estou mostrando é um livro dos anos 60 ele foi publicado isso aqui já é a terceira edição revisada ampliada mas o Tinhorão foi o primeiro a levar para a universidade ele é jornalista de profissão crítico de música estudioso pesquisador da história da música popular brasileira nos romances de literatura inclusive tem uma obra específica sobre isso mas também em outras fontes históricas tem dados empíricos muito importantes para entender a cultura luso-brasileira africana no contexto colonial e também no contexto imperial e aí a polêmica dele é em relação ao samba a cultura popular e o modo como essa cultura é apropriada e ressignificada pelas classes dominantes na visão dele sobretudo rechaçando Tom Jobim a bossa nova com o processo de americanização de imperialismo cultural dos Estados Unidos no Brasil uma coisa impertinente retomando aquilo que Carlos Lira fala da influência do jazz nefasta mas ao mesmo tempo o Carlos Lira ele faz isso com uma música fortemente influenciada pelo jazz tanto na batida quanto nos acordes o final é o paradoxo a contradição de estar criticando no conteúdo mas elogiando na forma e o Tinhorão ele levou o Donga o Pixinguinha para a universidade depois tem aquele depoimento que eles deram para o Sérgio Cabral que é um outro historiador da música popular brasileira muito importante o pai não o filho sabe o que foi o Sérgio Cabral que disse essa frase que eu acabei de recompor aqui que a casa do psiquiatra a Luísa Miranda é o equivalente a casa da Ana Leão mas veja o Sérgio Cabral também tem um lugar nesse processo e é um jornalista enfim só que o Tinhorão a meu ver coloca uma contradição interessante só para te cortar mas trazer esse debate que é ele esteve aqui em Curitiba há uns dois anos se não me falo a memória e eu vou relembrar uma parte da fala dele aqui e espero que os companheiros do samba aqui de Curitiba que eventualmente estejam nos acompanhando eles me entendam porque que eu vou resgatar só essa parte da fala e tem um coletivo de samba aqui Rafael não sei se você chegou a conhecer que é o samba dos sindicates e faz um resgate de compositores bem lá do B vamos dizer assim usar uma expressão que o pessoal da música costuma usar além do samba paranaense mais outros já trouxeram para Curitiba Bucimoreira Tantinho antes dos seus falecimentos respectivos dentre outros e trouxeram o Tinhorão fizeram uma roda de samba num bar e nesse bar um pouco naquele estilo Luiz Antônio Simas você já deve ter acompanhado como é lá no Rio o Tinhorão deu uma palestra no bar um bar apesar de fechado sem 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 necessário pagamento de entrada e no meio da fala o Tinhorão diz assim isso que vocês estão fazendo aí hoje aqui no bar em Curitiba muito interessante muito bonito muito relevante do ponto de vista do Fasgar mas isso aí que vocês estão cantando é música morta por quê? porque segundo ele o Tinhorão esses processos de urbanização nessa releitura que estava fazendo naquele momento ali nos coloca adiante de processos da composição popular da expressão artístico-cultural do povo brasileiro que vai sendo continuamente atacado pela indústria cultural e pela massificação por exemplo na música então a meu ver não era uma crítica ao grupo ao resgatar mas era uma descrição crua quase benjaminiana desse processo quando resgatava essas músicas e o Tinhorão é quem coloca um pouco isso bem definida nos seus livros nesses de história da música popular brasileira tem a história da canção aquela que vai da modinha a canção de protesto distinguindo muito bem a relação entre a música de autoria anônima entre aspas desconhecida porque coletiva popular espontânea mais ou menos um sentimento comunitário daquela que vai ser registrada no nome deste ou daquele que na história do samba tem o episódio clássico do carnaval de 1918 e a gravação de novembro e dezembro de 1917 pelo telefone eu acho isso muito interessante essa discussão sobre esse assunto e aí a importância do resgate mas ao mesmo tempo a figura desse imaginário se a gente pensa aquela modinha clássica que o Mário de Andrade clássica no sentido do resgate típico que o Mário de Andrade fez lá do Cuitelinho é muito comum volta e meia apareceu uma nova estrofe a Mônica Salmazo gravou lá a canção com uma estrofe reencontrada o estudo do Mário de Andrade é interessante nesse sentido e isso é expressão para finalizar essa parte desse popular no Brasil que inclusive não encontra tradução eu que estudo assim como você ainda que num nicho especial a questão dos movimentos populares quando a gente vai fazer os famosos e colonizados papers tem até que falar com uma inflexão diferente e fazer o abstract os resumos para as revistas científicas vamos traduzir movimento popular para o popular movement é uma coisa muito estranha não encaixa é uma questão própria nossa que eu acho que é caudatária dessa história o CPC é um lugar importantíssimo com certeza o que acontece é que se estabelece uma linha evolutiva da história da música popular brasileira para usar a expressão do Caetano Veloso que ele celebrizou na revista Civilização Brasileira na década de 60 quer dizer mas então uma concepção linear progressiva da história isso é aquilo que o Walter Benjamin critica como historicismo que seria uma característica uma visão liberal burguesa e que tenta estabelecer essa relação que como você colocou ali no caso do Sérgio Cabral é um jornalista é um crítico se sente tentado a utilizar uma imagem que tem uma força retórica mas que do ponto de vista empírico não passa disso estabelecendo comparações de tipos de sociabilidade muito diferentes em contextos de uso da canção essa é uma questão importante a gente pensar a canção enquanto mercadoria quais são os usos que ela tem porque para retomar o que você falou a gente também não tem muito tempo mais assim em termos de uma hora e meia mais ou menos a gente pode voltar aqui um outro dia para continuar essa conversa mas é isso que você falou do popular enquanto na verdade é um projeto a música popular brasileira é um projeto político como advindo do centro popular de cultura da ONU que depois tomou outros rumos mas aí qual que é a ideia do popular 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 não é a classe trabalhadora popular não é simplesmente o operário industrial popular não é simplesmente o camponês popular não é a cantora de classe média estudante de classe média vamos colocar assim no caso esse lugar para Nara Leão Zé Kett e João do Vale né nesse sentido de uma aliança interclassista o popular obedece a esse projeto que é um projeto do Partido Comunista Brasileiro né ligado com essa turma da esquerda do ISEB Instituto Superior de Estudos Brasileiros e que visa uma aliança entre quais setores bom entre a classe trabalhadora industrial do sul sudeste juntamente com o setor progressista dessa burguesia industrial em aliança com os camponeses pobres do nordeste que estão perdendo as terras estão perdendo o rebanho de boi para a seca para os coronéis e portanto e esses coronéis estão associados aqui com o imperialismo dos Estados Unidos numa aliança que impede o desenvolvimento do país então para propulsionar o desenvolvimento você precisa uma aliança com essa burguesia nacional progressista você acredita que ela existe só que em 64 ficou evidente que ela não existia e aí a questão é bom a partir de 2002 com o Lula ela passou a existir existe um setor da burguesia boa progressista preocupada com o desenvolvimento nacional e um outro setor malvado que se vende para o capital estrangeiro então aí a questão é que esse popular ele escamoteia essas diferenças de classe entre a burguesia nacional uma determinada pequena burguesia de lojistas etc que tende a ser reacionária pequena propriedade privada e os setores da classe trabalhadora que não são chamados por esse nome o que poderia indicar um desvio ideológico inclusive então os erros desse processo estético desse processo político se refletem também no processo estético de caracterização das lutas sociais dos agentes agora é claro a música popular ela serve também para dançar para se apaixonar para rezar para ninar tem uma série de usos que essa mercadoria ela pode ter e esse digamos assim de tematizar problemas sociais de colocar questões do cotidiano estabelecendo relações de causa e efeito explicando isso é uma possibilidade não é que tem que ser o mercado único né que só tenha que ter isso como em alguns casos em algum regime socialista que era só poemas em homenagem ao líder e dava de péssima qualidade inclusive mas que também não tem que ser necessariamente só entretenimento voltado para esquecer dos problemas da vida como determinada produção faz e nada contra porque a fantasia faz parte do processo agora o que que me é dado conhecer o que que para mim foi negado foi ocultado como você falou aí a música do Geraldo Vandré não existe o videotape da Globo não existe o videotape da Record e quem tinha esses discos nos anos 70 estava correndo risco de vida não é exagero nenhum a gente falar isso aqui para quem está nos assistindo estava correndo risco de vida mesmo quem tinha uma fita cassete do Silvio Rodrigues cantor cubano podia ser preso torturado e morto e desaparecido por causa de uma fita cassete e acho que isso também é um retorno que a gente tem que dar quando a gente vai contextualizar essa época o que que ela representou e hoje a gente poder estar discutindo isso num governo considerado proto-fascista por alguns e que a gente está aqui resistindo efetivamente né mas podendo falar abertamente dessa produção que a gente considera que deu uma contribuição fundamental como um registro do que que estava acontecendo no Brasil nessa época e de projetos que fracassaram no meio do caminho que foram resgatados de uma forma que pode ser inclusive bastante questionável né o modo como fez-se o uso dessa memória em anos recentes né e como que ela vem sendo ressignificada mas esse é o processo inexorável da história é a dialética né do que que representou o que que passou a representar o que que voltou a se representar e nesse sentido eu quero te agradecer muito por tornar a nossa pandemia a nossa quarentena um pouco menos solitária pra bater papo sobre essas coisas que afinal de contas são apaixonantes temas de nossas pesquisas então eu passo a bola pra você Fazelo fazer as suas considerações Rafael você me dá uns cinco minutinhos de réplica que você levantou temas muito interessantes vou tentar ser bem sintético mesmo três três questões uma só um depoimento eu e outros colegas fizemos uma entrevista uma vez com um filósofo gaúcho chamado Antônio Sidecum vivo até hoje em que ele relatava pra nós a uma certa altura da sua entrevista dizendo assim que ele era um seminarista no Rio Grande do Sul e que foi preso pelo trabalho dos seminaristas com as populações periféricas lá da região que ele nominou na época acho que era Camacô bom enfim arredores de Porto Alegre um pouco mais pro interior e ele foi preso porque tinha em casa acusação formal um livro vermelho que indicava-se ser o capital de Marx e na verdade era a Bíblia se não me falha a memória em grego e portanto desconhecida pelos que ali estavam prendendo ele na sessão de tortura que ele relatou muito emocionado pra nós ele que é um filósofo que resgata as tradições latino-americanas inclusive as da filosofia da libertação e da interculturalidade ele dizia pra nós nunca mais até hoje fui a uma festa uma festinha porque numa festinha sempre tocava e toca era um garoto como eu ou caminhando e cantando e ele disse que ele foi torturado ouvindo essas músicas continuamente um pouco realizando aquela cena da laranja mecânica na gente né ou seja o que você acabou de dizer mas todo ter total coerência é preciso contextualizar até o ponto de mostrar que ter um artefato cultural como esse era sinônimo de um crime ter um disco veja no caso ele tinha uma bíblia em grego de capa dura vermelha que foi confundida com algo parecido com o capital não que pra nós marxistas não seja uma bíblia acharam que era o capital em russo quem sabe isso por conta do cirílico por conta do cirílico não que não seja o capital não seja uma bíblia mas a bíblia não é o capital no caso outra coisa que eu queria comentar contigo é o uso da música bem rapidinho eu que estudo a ideia de forma jurídica e formas sociais do capital a música é uma forma social do capital na ideia tal como colocada como fonograma com aquela limitação de tempo com o arranjo condicionado com a inclusive grande capacidade de expressão da rítmica da percussão etc agora ao mesmo tempo que ela é uma forma social ela expressa contraditoriamente formas comunitárias estou usando aqui a distinção clássica que vem de alguns setores do marxismo sociedade e comunidade ou seja a percussividade afro-brasileira o canto por refrão lexaprem as repetições etc e tal alguma simplicidade do cancioneiro popular mesmo que tendo uma origem colonial representam um aspecto autônomo da nossa cultura então a simbiose dessas coisas e a utilização com um fim arte político me parece razoável da gente pensar como possível ainda que nós estejamos mais ou menos formatados para ouvir músicas de três minutos em momentos adequados tais e quais os que a indústria cultural nos favorece a ouvir e o terceiro ponto é esse do popular que evidentemente me sinto invocado eu pensei aqui usar uns cinco minutos já foram quatro mas o que eu queria te dizer assim três ou quatro episódios rapidamente o famoso episódio do Sérgio Ricardo quebrando o violão a meu ver no festival de 67 expressa um momento de tensão tal em que a proposta da comunicação política de uma canção tão elaborada como é Beto Bondi Bola colide com os interesses do capital em última instância vocalizados naquela plateia de alguma maneira estimulada para rejeitar uma música que de fato era de difícil audição comparada com as apoteoses que estavam sendo comparadas ali naquele contexto então o Sérgio Ricardo radicaliza e ele vai para um enfrentamento tal que inviabiliza a continuidade daquela comunicação ali dentro desse conflito instaurado no ano seguinte se não me falha a memória o Taiguara romântico vai cantar a grande ausente do Francis Reime com o Paulo César Pinheiro Francis Reime regendo na verdade ao piano como maestro ali da grande orquestra e o Bolota Júnior apresentando o programa e acontece a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Ricardo acontece com o Taiguara que inclusive tinha ligações com o Partido Globinista e na iminência de explodir a plateia e de o Taiguara se rebelar o Bolota Júnior vai lá e tenta dissuadir o Taiguara de fazer a continuidade daquela apresentação e ele se adona do microfone e fala daqui eu não saio não vou virar o novo Sérgio Ricardo no fundo é isso que eu estava dizendo e ele consegue reverter por um senso de oportunidade vamos dizer assim então o Sérgio Ricardo é um pouco o 1905 russo e o Taiguara é o 1917 os sensos de oportunidade daqueles grandes conflitos instaurados fizeram com que eles tivessem reações muito distintas enfim difícil analisar com maior profundidade mas o que eu queria dizer para além disso é nessa provocação do popular é que a gente precisa da comunicação popular e ela em alguma medida aí tirante a parte de 2002 para concluir ela precisa de uma questão interclassista agora não no sentido proposto pelos isebianos necessariamente mas aí para concluir uma imagem que sempre me vem como a metáfora dos italianos traduzidos pelo Chico Buarque nos saltimbãos inusitado inusitado inusitada finalização o jumento com o cachorro com a galinha e com a gata ou seja o operário com o camponês com o soldado e com o intelectual universitário de classe média esta é uma composição que eu acho que o popular nos favorece evidentemente o desenvolvimentista nacional desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista que este sim está centrado na figura do desenvolvimento que é a dinâmica da possibilidade de destravar as relações de produção do capital mais propriamente ditas na sua essência esta exige a figura do ex-progressista nacional e esta eu acho que está interditada agora o popular neste âmbito que é pensamos a aliança operário-camponesa militar dos russos essa seria uma boa metáfora então é o salte em bancos é a aliança de setores progressistas da intelectualidade com o campesinato com a capacidade de intervenção com a força se a gente pensa a figura do cachorro no salte em bancos e evidentemente com o centro nevrálgico da classe trabalhadora é uma provocação no sentido é parte dessa especificidade do nosso popular mas eu te agradeço imensamente Rafael dessa interrupção eu sei que agora eu abri uma nova provocação mas de minha parte era o que eu queria colocar eu ia dizer que me lembrou a revolução dos bichos do George Rowell também né os porcos tem as galinhas tem as ovelhas tem o cavalo tem os cachorros o Chico faz um romance né que é a fazenda modelo inspirado mas o saltimbancos eu acho que ele tem uma leitura mais definida é uma leitura justamente uma visão estratégica e uma forma alegórica que corresponde né a uma síntese dessa visão estratégica ou seja é a polissemia do texto quem ficar no primeiro nível só vai ver realmente os bichos não vai ver que tem uma mensagem social por trás daquelas alegorias e esse é o jogo da paródia esse é o jogo da sátira esse é o que a gente faz todo fim de semana e às vezes a gente recebe alguma reclamação também olha cada um interpreta de acordo com as suas referências né e no caso as referências são múltiplas e são múltiplos os significados e eu não não tô aqui pra teorizar a respeito disso tô aqui pra fazer esse tipo de produção ver como é que as pessoas interpretam sempre me surpreendo com o modo como fazem associações que não foram feitas conscientemente por mim até porque muitas vezes não tinha nenhuma intenção nesse sentido mas cada um interpreta como quer e aí essa questão da música de protesto né ela passou durante o período da censura justamente por esse tipo de problema de ter que falar de uma forma cifrada e o poeta vê na censura sempre um desafio de criar novas palavras de criar novos jeitos de se dizer determinadas coisas pra fazer com que essa ou seja porque ele é o artífice da palavra do texto do canto e esse desafio faz parte e foi muito instigante pra esses quatro compositores que nós mencionamos aqui Chico Buarque Taiguara Geraldo Vandré e Sérgio e Sérgio Ricardo né quatro quatro grandes ases aí dessa proposta de de música e política amigos em determinado âmbito né o Sérgio Ricardo foi amigo do André amigo do Chico Buarque também ambos tem um grande respeito um pelo outro e o Sérgio Ricardo inclusive pra finalizar né quando o Chico Buarque criou o seu pseudônimo Julinho da Adelaide né e gravou o samba duplex e outras músicas que jogavam com o sentido dos versos não era nem das palavras né mas você liu os versos numa ordem e tem um significado se lê os versos em outra ordem tem um significado oposto e aí ele deu uma entrevista pro Pasquim e o pessoal fez as perguntas né pro Chico e publicaram com o Juninho da Adelaide por que ele não mostra o rosto do Juninho da Adelaide ah é porque ele ficou com o rosto desfigurado depois que ele recebeu os cacos do violão do Sérgio Ricardo no festival da Record em 67 então o Chico ele tem um senso de humor muito fino muito ácido inclusive né e aí ele se saiu com essa maravilhoso né homenagem ao Sérgio Ricardo mencionada aí pelo heterônimo do Chico Buarque que durou pouco tempo porque quando descobriram que ele era o Juninho da Adelaide também não pôde mais gravar nada dele né mas enfim ficamos por aqui essa noite e fazemos outro debate depois sobre a música popular no Paraná né nossa terra natal afinal de contas com Lápis e como é o nome do Paraná o João João Lopes João Lopes blindagem Paulo Leminski Paulo Vítor Lamaé da Cureca Alice Ruiz né Saúl Trompete enfim uma rica Mãe Orlinda é uma rica de músicos né sem falar lá nos pioneiros em Ola Belarmino em A Gabriela né e outros que se destacaram né Chitãozinho Chororó que saíram de Astorga do interior do Paraná enfim é pouco conhecido não sei se vai ter muita audiência também não é objetivo da página né necessariamente ter audiência mas fica aqui registrado fica aqui gravado pode ser compartilhado depois e eu indico para meus estudantes de História da Música Popular vai lá assiste olha tem um debate sobre o poder da canção sobre música de protesto sobre humor e sátira na última passando um avião aí que foi com o Cristiano né Amadeu falou sobre o Língua de Trapo que é um outro clássico da sátira política no Brasil a gente assim vai resgatando alguns nomes que são um pouco conhecidos tem o ressurgimento sim tem o ressurgimento do samba político digamos assim né pós Rosa de Ouro Quilombo Clube do Samba Cacique de Ramos que a Bete Carvalho chegou a falar que foi a guerrilla a Sierra Maestra do samba brasileiro é recentemente envolvido com polêmicas fantasias né afinal de contas isso é cultura popular constituída aí um ritual que tem mais de 40 anos pessoal não é assim você agora com a tua pouca formação a respeito das manifestações da cultura brasileira legítimas manifestações sair julgando e legislando com base em diferentes autores que não teorizaram sobre a cultura brasileira e sobre essas manifestações tão pouco né então conhecer o que foi produzido no Brasil e a história do Brasil e a história da música popular das classes populares onde o multiculturalismo não é novidade pode ser novidade para a burguesia mas não é da classe trabalhadora não é novidade o multiculturalismo né e a música que ela faz é a expressão desses encontros que passaram por violências mas também por muita relação de solidariedade verdadeira na luta de classes e a gente está aqui para divulgar as mais variadas expressões dessa consciência da classe trabalhadora brasileira então nosso muito obrigado Ricardo e esperamos poder contar contigo para outras conversas aqui no nosso canal é isso sempre as ordens vida longa a paródia da semana valeu então abraço abraço